É Denis e Kevinho, fala comigo, olha o hit Menina que dança, na pista não cansa Vem devagar rebolando, descendo e subindo, quebrando legal Depois vai acelerando porque o Kevinho quer te ver no grau Não, cê não acredita, cê não acredita Tu tem que ver o que ela faz com as amigas Cê não acredita, cê não acredita Ela rebola devagar e depois quica Que que é isso? Vai devagar, vai rebolando Quando o Denis mandar tu vai acelerando Vem devagar, vem rebolando Quando o Denis mandar tu vai acelerando Vai acelerando, vai, vai, acelerando Vai acelerando, acelerando Vai acelerando, vai, vai, acelerando Vai acelerando, vai, vai, acelerando Que que é isso? Cê não acredita, cê não acredita Tu tem que ver o que ela faz com as amigas Cê não acredita, cê não acredita Ela rebola devagar e depois quica Menina que dança na pista, não cansa Vem devagar, rebolando, descendo e subindo, quebrando legal Depois vai acelerando porque o Kevinho quer te ver no grau Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai rebolando Quando o Denis manda tu vai acelerando Vem devagar, vem rebolando Quando o Denis manda tu vai acelerando Vai, vai acelerando, vai, vai acelerando Vai, vai aceler, aceler, acelerando Vai, vai acelerando, acelerando Vai, vai aceler, aceler, acelerando Cê não acredita, cê não acredita Tu tem que ver o que ela faz com as amigas Cê não acredita, cê não acredita Ela rebola devagar e depois quica O Denis manda e você obedece, Navinha Aperte o Play Brazuca E aí galera do Brazuca Brazilian Days Eu quero ver a coreografia de corpo sensual, hein Matheus já me passou a fita e eu tô louca pra ver Me chama pra dançar também, viu? Aperte o Play Brazuca Aperte o Play Brazuca